Olá, povo lindo do meu coração! Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo ok? Tudo certinho? Tudo joinha por aí, meu povo lindo? Cadê aquele sorrisão no rosto? Cadê aquele pensamento positivo na fé que tudo vai melhorar, não é verdade, meu povo? Pensamento positivo! É isso aí! E hoje eu trago para o canal a resenha assim que eu preparei detalhadamente sobre um perfume, meu povo lindo, que eu já trouxe aí o vídeo dele das primeiras impressões, meu povo, que arrebatou meu coração. Olha quem é, olha quem é, meu povo liso, o boticário. Vou falar sobre ele hoje, meu povo. Mas antes disso, meu povo lindo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative aquele sininho para receber as notificações, ficar ligadinhos por dentro de todas as novidades. Tanto que rala aqui no canal pra vocês, meus amores, feito com muito amor e carinho. Cadê aquele like lindão? Joinha maravilhoso, meus amores. Me ajude na divulgação desse vídeo e me siga também no Instagram, meu povo. Mas vamos que, vamos que belezura. Arrebatou meu coração, eu digo pra você, no quesito fixação, no quesito projeção, o cheiro, meu povo lindo, que maravilha, que delícia fiquei. Estou encantada, apaixonada com o cheiro desse perfume, meu povo lindo, que tem uma nota protagonista aqui que eu amo do jeito que eu amo do jeito que eu gosto, que é isso. Meu povo lindo, vou falar pra vocês, me entregou algo muito especial, arrebatou meu coração. Certo, meu povo? Sim. Meu povo lindo. Tem pessoas aí que eu já ouvi falar, já ouvi da resenha, dizendo que não projeta, que não fixa na pele, mas eu tenho que respeitar, sabe por quê? Porque o pH, né, a nossa pele é diferente de uma das outras, a minha é diferente da sua. Às vezes você pode sentir um cheiro que tem várias frutas, você pode sentir um cheiro de uma fruta, eu já sinto na minha pele o cheiro de outra fruta, certo? Então, é assim mesmo, então eu tenho que ser respeitada, porque eu vou dizer pra vocês, no quesito fixação e projeção, desempenho maravilhoso, performance maravilhosa, ele me entregou de uma forma especial, poderosa, esse perfume, ele me entregou. Meu povo lindo, que maravilha! Já tem o vídeo dele das primeiras impressões, assiste que tá maravilhosa, tá bacana. Eu trazendo as primeiras impressões desse perfume Lys, e eu falei até pra vocês, meu povo lindo, certo? No vídeo, que quando eu ouço o nome dele, Lys, eu lembrei de uma história maravilhosa, uma história especial, de um momento especial, no qual eu e meu esposo, né, eu ia colocar o nome da minha filha, da nossa filha, de Nicole Lys. Quando esse perfume chegou lá, eu falei, o quê? Olha como faz um perfume, um frasco, uma fragrância, certo? Faz a gente lembrar de momentos, assim, especiais, certo? Só que a gente, no decorrer aí, né, eu já tava com sete meses, mais ou menos, a gente mudou, certo? O nome dela que hoje é Nicole Vitória, meu povo lindo, mas eu logo, eu lembrei, logo quando eu vi o nome, eu lembrei, que até uma amiga minha falou, você não vai colocar mais não, então eu vou colocar na minha filha, que ela colocou, né, Pérola Lys, Pérola Lys, um beijo, Nicole Vitória, um beijo, minhas lindas, maravilhosas! E vamos que vamos, meu povo, olha pra mim, que encanto, que maravilha, ó, que frasco, me encantei, meu povo lindo! Você sabe como eu digo, só, que frasco, parece um lisinho aqui, ó, né, meu povo? E esse encaixa aqui, ó, uma delcolônia, com a volumetria de 100ml, de jeito que eu gosto, que coisa maravilhosa, encantadora, meu povo lindo! E eu digo pra vocês, meu povo, me entregou algo muito especial, eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu testei esse perfume de dia, eu testei esse perfume à noite, meu povo, certo? À noite ele projetou, à noite tudo, tô dizendo pra vocês, vai de pH, vai de pH, na minha, fez tudo isso, certo? Eu tenho que ser respeitada, se a pessoa falou também, que não projetou tanto assim, que não fixou tanto assim, eu tenho também que respeitar, se eu falar que eu senti o cheiro de uma fruta na minha pele, e a pessoa falar que sentiu o cheiro de outra fruta, tem que respeitar, porque o pH é diferente, meu povo, dos outros, é verdade? Sim, meu povo, é diferente, e eu digo pra vocês, a noite projetou, a noite toda lindamente, maravilhosamente, eu acordei umas duas vezes na noite que eu usei, meu povo lindo, e eu sentia a fragrância, eu sentia ela, eu sentia ela projetar, eu sentia exalar, meu povo lindo, que delícia, que maravilha! E tem algo que eu vou contar pra vocês, de dia, o que foi, que aconteceu quando eu usei esse perfume, eu vou contar, mas é só pra vocês, só pra vocês, meu povo lindo, vocês não sabem o que aconteceu, quando foram as duas horas da tarde, eu tomei um banho da crise, meu povo lindo, e peguei e coloquei, né, quando eu terminei tudo, de me agitar, me arrumar toda, peguei e coloquei, já era umas duas e meia, certo? Coloquei o perfume, morri, fez daquele jeito, do jeito que eu gosto, certo, meu povo? Quando foram as oito e meia, nove horas, eu disse assim, não, vou tomar meu banho, certo? Vou tomar meu banho, vou usar até outro perfume, mas quando foi esse horário de oito e meia, nove horas, sabe o que aconteceu? O perfume tava projetando muito, tava exalando muito, o perfume grudou em mim, na minha pele, gostou de mim, porque quando gruda na minha pele, eu disse, esse aí se apaixonou por mim, gostou de mim, só pode ser isso, certo? E aí, eu cheirava a pele, e aí, exalava da roupa, e aí, ficou também no cabelo, que eu gosto de botar muito no cabelo, o perfume, e o que que aconteceu? Eu vou dizer só pra vocês, meu povo lindo, eu desisti de tomar banho, eu falei, eu vou ver até onde esse perfume vai, meu povo, tô mostrando só pra vocês, olha o que o perfume faz, olha o que o perfume faz, eu fazer com ele, olha pra aí, e aí, eu peguei, meu povo lindo, fui até outro dia sem tomar banho, o bicho projetou a noite toda, e coloquei umas duas vezes a noite, projetou, exalou lindamente, poderosamente bem, e na minha pele, grudou, grudou, quando foi, amanheceu, eu falei, pronto, não precisa mais me entregar mais não, que eu não aguento nem mais sentir, porque o bichinho tá fazendo, lindamente, certo? Do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, peguei e tomei o meu banho, pronto, aí, coloquei outro perfume, mas eu vou dizer pra vocês, de duas e meia da tarde, foi pro outro dia, meu povo, eu fiz isso, não tomei banho, chegou umas nove horas, não tomei só pra sentir o poder do perfume, e o perfume que vem, eu digo pra você, o pH é diferente, se eu tô falando que na minha pele, foi tudo isso, é porque foi, meu povo lindo, isso que aconteceu, certo? Então, eu quero falar pra vocês, aqui, o que esse perfume, ele tem uma frase, ele tem uma frase, ele representa, né, que diz assim, que lhes, né, traz em uma fragrância, o poder das madeiras, meu povo lindo, combinado, a delicadeza e a sensualidade, de um floral arrebata, do meu povo, e diz mais, né, que a assinatura exclusiva, certo? A assinatura exclusiva, é a base de lauri íris nobre, meu povo lindo, e sua fórmula secreta, é a união, do óleo sofisticado, da íris absoluta francesa, meu povo lindo, que coisa chique, e a força do vetiver, meu povo lindo, que encanto, que maravilha, meu povo, eu digo pra vocês, ó, sintam daí, que eu sinto daqui, meu povo lindo, que delícia, que maravilha, que encanto, eu digo pra vocês o seguinte, que muitas pessoas, ah, o poder das madeiras, quais são as madeiras? Não são aquelas madeiras de perfume, certo? Masculino, não, são aquelas madeiras cremosas, aquela madeira, meu povo lindo, certo? Criada ali, feita em laboratórios, meu povo lindo, que deixa toda, uma cremosidade, que traz uma cremosidade, para o perfume, meu povo, que delícia, eu sinto assim, uma fruta, tipo, cereja, melão, meu povo lindo, que maravilha, cereja, melão, certo? Esse amadeirado, eu não sinto, nenhum amadeirado, nem de fundo, eu sinto, certo? Na fragrância, não fala que ele tem, aí, a baunilha, a fava tonka, né, que é a nossa baunilha brasileira, na fragrância dela, não fala, certo? Mas eu sinto aquele adocicado, maravilhoso, um adocicado delicioso, um adocicado encantador, principalmente, essa nota de íris, certo? Em evidência que é, a nota protagonista, como eu falei para vocês no início, a nota protagonista aí, de liris, liris absoluta, aí, a base de Laura e íris, nobre, meu povo, que luxo, meu povo lindo, que delícia, então, eu sinto aí, certo? Essa, essas frutas, assim, com essa combinação das frutas, essa mistura que já vem aí, certo? De um floral arrebatador, desse floral, eu sinto, certo, meu povo lindo? Esse floral gostoso, com essa mistura aí, dessas frutas aí, desse melão, dessa cereja, eu sinto nesse perfume, e sinto também essa mistura aí, trazendo também, um adocicado, gostoso, um adocicado, maravilhoso, mas não é aquele adocicado, meu povo lindo, nada enjoativo, nada que vai incomodar, nada que vai te enjoar, pelo menos na minha pele, ele representou tudo isso, certo, meu povo lindo? E trouxe também, por essa íris protagonista, do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, que me entregou lindamente, perfeitamente, foi essa nota de íris, que deixou ele atalcado, meu povo lindo, na minha pele, do jeito que eu amo, que eu amo perfume, atalcado, com esse adocicado, com essa baunilha que eu senti, com esse floral encantador, iluminando todo esse perfume, meu povo lindo, e essa doçura da baunilha, meu povo, que maravilha, com esse atalcado da íris, que deixou nesse perfume, meu povo, e é isso que eu tinha para mostrar, para falar para vocês, deixei lindo perfume, que arrebatou meu coração, meu povo, que delícia, ele tem uma essência poderosa, olha meu povo lindo, olha a essência que ele tem, não tem saída alcoólica, nenhuma, por ser uma colônia, não tem saída alcoólica, sabe, ele, ele tem essência, esse perfume, ele tem essência, por isso que ele, fixou na minha pele, e projetou lindamente, então eu posso dizer, que passou, eu vou dizer, explodindo mesmo, para mais, a fixação, para mais, viu, de nove horas, certo, a fixação, eu vou botar para mais de nove horas, certo, a projeção, eu vou botar umas duas horas e meia, explodindo aí, umas três horas, certo, duas horas e meia, três horas, e aí depois, ficou tipo, gente, a pele, mas mesmo assim, ficou projetando, e exalando, certo, mesmo sendo calma, mas calma, eu senti o perfume, o tempo, todo, o dia todo, e a noite toda, certo, meu povo, é isso que eu tinha para falar para vocês, certo, fica mais um vídeo, feito com muito amor e carinho, e eu deixo, aquele beijão no coração de todos, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,